Saudações tricolores, venho para mais um vídeo falar sobre a provável escalação do Bahia contra a Jacuipense. Mas antes disso, se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sino das notificações para ficar por dentro das novidades do esquadrão. O Bahia vai enfrentar a Jacuipense às 18h30 fora de casa nesse domingo, dia 15 de janeiro. A expectativa é para a estreia de jogadores como o lateral direito Cicinho, lateral esquerdo Chaves e o volante Nicolás Acevedo. Todos eles foram listados no bid da CBF e podem jogar no jogo de amanhã. Confira a provável escalação do time para essa partida. Marcos Felipe no gol. Os zagueiros nós temos Raul Gustavo e Cano. Na lateral esquerda eu acredito que Matheus Bahia vai começar jogando. Ele jogou bem na partida contra a Juazeirense. Mas a expectativa é para que o lateral esquerdo Joaner Chaves entre durante a partida. Talvez no segundo tempo. Na lateral direita temos Douglas Borel ou Cicinho. No meio de campo temos Rezende ou Nicolás Acevedo que pode estrear. Além de Mugni e Daniel. No ataque teremos Biel na esquerda e Jacarel ou Caio Vidal pela direita. Ricardo Goulart ou Everaldo como 9. O Bahia ainda precisa regularizar jogadores como Kaique e Diego Rosa para que eles possam estrear nos próximos jogos. Mas e você torcedor? Como escalaria o time para o jogo de amanhã? Comentem nos comentários.